afasta, 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 afasta ela pegou minha perna peraí, peraí, deixa eu ver Oi pessoal, tudo bem? gente, trouxemos vocês aqui novamente no bosque mas hoje está um dia super tranquilo ensolarado toda vez que a gente vem no bosque a gente tem que trazer vocês, vamos lá nós vamos procurar um carro do Gabriel porque esses dias a gente veio brincar aqui, né? daí o Gabriel esqueceu esqueceu o carrinho dele só que a gente não sabe se ele esqueceu se ele jogou no rio ou se ele esqueceu no balanço a gente devia ter colocado as botas das meninas da bota coloca aí as meninas da bota olha, olha, olha olha, olha, olha olha, olha, olha ou se ficou lá no meio das terras lá que estava brincando de carrinho também, né? escapa da bota a gente não brincou aqui assim nessa parte ah, ele brincou aqui todo mundo dia aqui, gente, comenta aí eu tive uma delícia ideia o que vocês acham da gente que montar um acampamento? não, sério eu acho que tinha que ser um acampamento top como é que fala? gourmet, gourmet eu sou chique, véi aquela parte de lá meio ruim de montar a campamento que eu acho que vai muito desigual o som aqui, embaixo das árvores aqui, ó aqui mesmo aqui, ó mas a barraca é fechada mas lá é buxo muito irregular vamos olhar o carrinho vamos olhar o carrinho eu queria montar uma com fogueira com sofá com um monte de coisa isso sempre me chama a atenção também comenta aí o que vocês acham que é isso? é o rastro de formiga antes de fazer uma formiga que agora não tem mais formiga eu acho que ficou uma marca, né? que elas sumiram ficou uma marca sabe que algum bicho comer essas formigas? as formigas sumiram, hein? eu acho que eles jogaram vendendo sei lá será? olha aqui olha aqui olha aqui que buraco que é que buraco é esse? não mexe não que madeira velha assim pode ter bicho tem que cobre sério? sei lá escorpião mas aqui não mas não é bom mexer não vamos pra lá aqui eu não deixo que ele vai mexer não o Gabriel brincou mais pra lá brincou e tudo brincou no balanço brincou aqui nessas árvores também brincou lá pra dentro levantaram a madeira se vocês não viram no vídeo de 10 minutos 1 hora e 1 minuto a gente encontrou aqui um negócio que realmente é verdade eu não consegui ver o que que era ai parecia parecia uma marreta gigante mentira sério não acredito sério? não sei se era um brinquedo de alguém que deixaram ele eu vou dançar eu vou cantar eu tô cantando na roça vai Laura corre olha o riozinho também vai moço olha linda vamos lá vamos lá bora você tem coragem de ir ser tipo sem sapato? eu tenho eu também mas peraí peraí me desceu aonde aí Laura antes não tinha bicho será que é um estranho que soltou alguma coisa assim? é eu acho que não é natureza natureza né sagrada né eu acho que é a época do ano chega no verão é só os perrilongos nossa verdade olha olha essa raiz a gente vai caramba tanto essa raiz e foi embora parece que eita vai dar uma é do estranho vai dar uma cobra será que é de cachorro? brincadeira tem hora claro não sei quem assustou vai você ou Helena? eu também olha a tua casinha é? o que? a lota a lota curta parecendo uma água certamente que sim aham aham deixa ela meu Deus o que? esse caminho de formiga gigante nossa é verdade olha aqui o que elas fazem é comigo a fúmiga elas fazem o caminho olha e olha como elas são gigantes gente eu acho que elas passam muitas vezes olha aqui elas carregando plantinha eita olha aqui nasce olha aqui olha lá em cima elas vão até lá em cima porra essa gente tá com cara que fica doída é verdade nossa olha aqui olha o tamanho desse gaveto dá um zoom aqui olha aqui olha o tamanho dela tá carregando eu vou achar o formiguero olha tem uma perdida aqui não não tá cheio aqui juro sério? vamos sair daqui vamos nessa eu achei o formiguero dela aonde? ali tem uma vida caminha meu Deus a gente vai de lá melhor a gente sai daqui é uma boa ideia gente cadê? aqui ó eu vou descer no riozinho eu vou descer no riozinho meu Deus vamos lá vamos pra mim olha eles estão levando um monte de gente aí embaixo deve ser gigante o formigueiro deve ser mesmo não quero ninguém não também querem não aqui ali ó também ó ó cuidado não passa pro formigueiro não desvia eu vou descer mesmo já ia descer não sei amor não sei amor não sei amor não sei amor é casa igual a família tinha a casa não, mas mãe véspera não fica olha aqui outro aqui quebrado será que é por isso que às vezes vai tomando a porta? ui, eu não tô fazendo isso aqui só vai eu trocando ali ó tá vendo? tá falando? eu não tô vendo ali em julho aonde? ali no chão ali não tô vendo nada me mostra lá não tô vendo nada ali em chão ali ai eu tô cega hoje gente doce mas é que ela fica voando na beirinha ui, elas voam elas voam elas voam muito baixinho ai tô vendo tô vendo tem um monte mesmo nossa difícil olha aqui gente eu tenho certeza que às vezes tá falando saindo disso aqui outro tronco outro quebrado aqui olha aí ó então olha aí ó eu acho que isso aqui tá atraindo tipo assim as vespas estão saindo daí sei lá ou também estão saindo daqueles buracos ali ó é, eu não sei mas vamos pra piropos ali ainda bem que você lembra mais ou menos onde você está ai amor foi a 84 anos olha ali o tamanho de pedra primeiro vamos ver o negócio que tá lançando essa exposição de pedra era aqui no era aqui no condomínio vamos olhar lá olha que estranho ali perto tá quebrada ali mexeu alguma coisa ali naquela árvore parece que tamparam com a madeira olha aqui ó tá vendo olha que estranho fizer alguma coisa aí tamparam aqui ó e eu em cada coisa que eu tô escrevendo nesse bosta olha aqui gente olha aqui ó como é que é mole esses troncos aqui eles estão todos ó tá vendo tá mole deixa eu ver 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 não tem aqui não não tem vez pra não gente vocês estão procurando tronco tronco mas e o carrinho do gabriel alguém tá procurando eu tô fora não tem mesmo parece ovinho de vespa então peraí Laura fora eu não acho não o que que é isso o que que é isso o que foi o que foi amor minha perna o que aconteceu o que aconteceu o que aconteceu a mesma olha aquele tronco afasta 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 ela pegou minha perna peraí 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 afasta 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 tá tudo só tá aqui me vai ver pô pera 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 meninas ajude ai olha aqui meu Deus o que que foi é vespa eu vou lá ver peraí segura você não é uma mãe vai vai foi vespa mesmo foi o que você viu o que foi você viu aonde tava aonde aonde mas sabe que eu vou lá ver que você é vespa mesmo você chegou a ver o bicho ou não você chegou a ver o bicho ou não era vespa são várias são quatro falei que tinha várias lá aonde nossa senhora o que é isso aqui amor não tem muito gente tá voando tudo vai 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 tem muito bicho lá não sei o que é aquilo não pera meninas deixa eu levar deixa eu levar olha aqui olha como tá minha perna julio olha aqui meu Deus Jéssica são várias picadas são várias picadas vários vários uma formiga olha mais essa formiga gente é uma formiga você é um mutante eu sei o que é isso eu acho melhor a gente ir embora ai Júlio vamos sempre ai padrão ela tá com feio segura estou lá olha lá olha lá olha lá olha lá olha lá vamos vamos tem mais bicho vai 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 corre corre vai 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 corre gente eu tô indo vem gente rápido vamos 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 pro balanço eu vou pro carro vamos pro carro vamos pro balanço vamos pra gente tentar ver o que é vamos tentar ver o que é vamos tentar ver o que é vamos gente eu acho que foi formiga e véspa será que foi véspa ou será que foi formiga era uma véspa será que é véspa ou marimbo nossa, vamos ver está doendo, está como? está latejando? está doendo muito tem 15 picadas está latejando? está doendo muito a perna inteira tem outra formiga aqui eu acho que eu quero ir embora o que faz esse caso? tem que ir aonde? no hospital? o que faz? está muito ruim, Júlio vamos para onde? vamos para casa primeiro vem, vem, vem aí a gente coloca um gelo na sua perna Júlio, para porque a formiga gigante está subindo no meu pé? corre, corre e nem olha para trás ai gente, eu acho que eu não venho mais nesse bosque esse bosque aqui só está ruim e o carrinho do Gabriel? eu não sei, está indo para lá olha agora a minha perna depois compra outro mas a gente não quer que você consiga não, eu fui tentar procurar o carrinho para lá mas eu fui bem onde tinha um monte de vesco vamos tentar levar ela para casa para colocar gelinho está doendo muito levanta, levanta levanta, levanta levanta mãe ai meu Deus do céu vamos olha, eu estou sem passarinho rápido, gente vai, vai, senta, senta você está sentindo alguma coisa, amor? ai, na verdade eu não estou mais sentindo minha perna direito Júlio meu Deus do céu mas eu acho que gelo não vai adiantar sabe o que eu acho que vai adiantar, Júlio? eu tenho um remédio anti-alérgico e eu tenho uma pomada anti-alérgica eu acho que vai ajudar eu não sei onde está eu não sei vai, pera, pera, pera vai logo, ajuda lá, Júlio eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá achou a pomada? achou pra lá, Laurinha? eu achei o anti-alérgico também aqui, ó eu acho que eu estou com febre, Júlio toma, toma esse remédio anti-alérgico, vai pode tomar, toma, toma aqui não, é importante, toma, toma toma tudo Laurinha, passa a pomada nela, Laurinha vou colocar um pouco, gente então vai, passa a pomada nela ai, muito ruim espalha bem, espalha bem, Laurinha faz massagem ai, está doendo, Laura ai, está formigando esse remédio é bem bom ele faz efeito já passei muito ele faz o efeito bem rápido tomou tudo o remédio? tomou tudo o remédio? sim ai, ai, ai está queimando está queimando acho que está fazendo efeito, talvez é está melhorando meu Deus, gente está melhorando melhorou muito rápido meu Deus será que foi o anti-alérgico? então não era a vez, tá, Júlio será que foi formiga? foram as formigas, gente eu acho que naquela hora que eu pisei nas formigas elas subiram no meu pé lembra daquela vez que Laurinha teve choque na flástica e disse que formiga dava isso? será? sim, com certeza gente ai, mas que bom, que bom que deu certo muito obrigada, meninas a gente deu dois anti-alérgicos e foi rápido foi muito rápido e olha só, foi a formiga você acha que você tem alergia a uma formiga? talvez, gente então, pessoal pessoal, cuidado muito cuidado quando vocês forem em florestas em lugares que tem mata queixada porque bichos assim podem causar tem só cobra aranha corpião tem outros bichos também que nossa será que a gente vai no hospital assim mesmo? talvez só para garantir talvez só para garantir ver se faz o que não está então vamos lá então é isso, pessoal beijo até o próximo vídeo tchau partiu hospital, bora partiu vou lavar a minha mão também e eu vou colocar isso daqui lá na pia e eu vou colocar pão 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 Tchau.